E já estamos de volta pela noventa e dois vírgula sete no canal vinte e três ponto um a partir de agora até as oito horas da manhã na O Dia TV Rede TV Oficial Piauí, né? E claro, também no nosso canal alternativo vinte e três ponto dois até as oito horas da manhã. Vamos ter como entrevistada daqui a pouco em nossos estúdios, aí a vereadora pela União Brasil, Tereza Medeiros, que já se encontra aqui em nossos estúdios, né? Tem alguma pergunta pra fazer a vereadora? Então, já afina aí, vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Tárcio Cruz, bom dia! Bom dia, Magela, bom dia, Chico, bom dia, Ed, Fabrício, todos aqui do estúdio e todos que estão nos acompanhando em casa. Uma semana muito movimentada, né, Magela? Que chegamos ao fim nesta sexta-feira e claro, vamos trazer tudo de mais importante que acontece aqui no estado do Piauí para o nosso amigo de casa. Chico Gomes, bom dia! Opa! Sextou! Bom dia, Magela, bom dia, Tárcio Cruz, bom dia a nossa equipe aqui, que é o Edinaldo, Fabrício, é você de casa. Muito bom dia, obrigado pelo carinho diário aqui com o nosso estouro de audiência. O comando geral que está só começando e seguiremos juntos até as oito horas da manhã. E para você que nos acompanha, para você de toda a Teresina, de todo o Piauí, de todo o Brasil, de todo o mundo, porque estamos nas plataformas, né, nas redes sociais, então a você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela companhia. Eita, eita, rapaz, que o Jones Carvalho, né, ainda está sofrendo. Alô! Atenção, empresa mutual, pague o povo da Saia de Norte. É, a gente já não aguenta mais o povo aqui reclamando que ainda não receberam o salário do mês passado. Olha, essa é uma tarefa, Magela, para o presidente do sindicato de anseio e conservação, o sindicato em direção extra, que ganhou recentemente, há alguns meses atrás, e a atribuição de vocês aí. Atenção, presidente do sindicato, dos servidores, dos trabalhadores de anseio e conservação, pelo amor de Deus, o trabalhador não pode. Eu não trabalhava, mas... Já quase finalizando o mês, e aí o trabalhador está sem receber o salário do mês anterior, está errado e tem que receber o salário, e é papel do sindicato. Atenção, sindicato! Será que vai juntar dois, três meses aí, velho? É, meu amigo, não pode não. Pai de família, né, Chico? Pai não é família, tem que pagar... Os caras têm compromisso, né, velho? Fazer o supermercado, pagar as contas, é um absurdo isso aí. Absurdo, olha, assim, deixa eu dizer a você que o assalariado, ele tem a renda altamente comprometida, ali, contadinha ali, é a água, a luz, o supermercado, meu amigo, velho, chegou no dia do salário, o dinheiro não caiu na conta, aí o cabra começa a passar o aperto, o filho, papai, eu quero um pão, é, papai, eu quero comer arroz, eu quero feijão, eu quero uma carnezinha, como é que compra, meu amigo? Não dá pra comprar nem sardinha, nem o ovo, tem que pagar os servidores. Atenção mutual, pagar os trabalhadores, atenção o sindicato de anseio e conservação na pessoa do seu presidente, a atribuição de vocês é exatamente essa, é intervir, é saber o porquê que a empresa não está pagando em dias os servidores. E aí, Magela e Tássio, a empresa também pode nem estar usando o álibi de que, ah, houve um atraso no repasse aqui do poder público para com a empresa, porque é o seguinte, esses contratos, Tássio, tem lá uma cláusula em que a empresa é obrigada a ter um capital de giro para que se haja, se ocorrer qualquer que seja um imprevisto, que a empresa possa estar ali por pelo menos 90 dias, ter como se manter, como manter ali a prestação de serviço. Não pode simplesmente porque atrasou ou teve, não estou entendendo que é o caso, não sei se é isso, se houve esse atraso, mas se porventura tiver havido um atraso de repasse, a empresa não pode prejudicar os trabalhadores, porque ela tem a obrigação de ter um capital de giro de no menos 90 dias sem precisar estar atrasando o salário do servidor. É isso, então para você que se liga com a gente, o nosso muito bom dia, e eu vou me trazer, Dinho, aqui as principais manifestos do nosso Jornal Dia, para você que acorda cedo, para você que gosta de ficar bem informado, gente, quer qualidade, quer informação de verdade, com credibilidade, 72 anos de muita informação, não podia ser outro, papai. Jornal O Dia, então na nossa primeira página, traz aí para você, no Piauí, somente 12% dos idosos denunciam que são aí violentados, ou seja, que sofrem aí a violência doméstica, né? Às vezes é um parente, a maioria das vezes sabe o que é? É para tomar o cartão do véi, né? É complicado, depois a gente comenta isso. Bom, falando em seminário aqui no Líder em Credibilidade, de seminários O Dia em Debate, o Piauí, ele é referência em energia limpa e sustentável, daqui a pouquinho o Tarso Cruz vai trazer detalhes, porque teve lá na última bancada, aí nos debates que tivemos ontem, né, na Universidade Federal do Piauí. Gangue dos APPs, motoristas são vítimas de roubo, matéria completa no Jornal Dia e no Rota do Dia. Quer saber como funciona a gangue dos APPs? É, meu amigo, dos motoristas de aplicativo. Então, Jornal Dia e Rota do Dia, você confere com o Valberto Dourado, matéria completa. Ismar Marques, médico morre de infarto aos 43 anos. Nossas condolências, nossos pêsames à família. Chico Lucas, o Piauí não há nenhum espaço dominado por facções. Estão combatendo de verdade. O buraco no Piauí é um pouquinho mais embaixo. Informática, FWF oferta 120 vagas para qualificação. 8 de janeiro, piauienses envolvidos em atos viram réus. Essas e muitas outras informações no seu Jornal Dia Líder em Credibilidade. Quer ser um assinante? Quer ficar bem informado? Assim, quando você abrir a porta de casa, né? O jornal já vai estar lá na caixa dos correios. É, quando chegar no comércio, o entregador já chega a rente com você, com o seu Jornal Dia. Isso em Teresina, no Piauí, em qualquer ponto, tem Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros para você. 21-06-99-44, para você ser um assinante do Jornal Dia. E 21-06-99-19, para você ser, aí fazer parte, né? Para você fazer parte aí do seu Jornal Dia, nos classificados do Jornal Dia, 72 anos de muita credibilidade, tá, Silcuros? Você falava da gangue dos apps, né? Dos aplicativos. Dos apps, é. É um crime triste, Magela, porque, de acordo com o delegado Odílio Sena, a gente conversava ontem com o delegado. Eu também conversei com ele ontem. Complicado, né, Magela? O cidadão que já está no aplicativo, né? Que é uma alternativa ao desemprego, né? É uma alternativa. Que o ganho lá não é essas coisas. Você sabe, só cortando bem, que é rapidinho o teu raciocínio. Só que, não sei se foi a mesma coisa que você conversou. Por que que a polícia, como que a polícia conseguiu chegar, né? Conseguiu abrir os olhos para essa gangue aí, para essa quadrilha dos apps. Por quê? Porque começaram, né, a ter muitas ocorrências, né? Muitos BOs lá na Boca de Paulo, lá no Sexto DP, de motoristas que acabavam finalizando ali a sua corrida e eram assaltados. Então, começou com oito, dez, já está em torno de quatorze ocorrências. Pô, está demais esse negócio aqui. Dois meses, né, Magela, de investigação. E quando a gente estava lá, infelizmente, ele não quis gravar a entrevista. Claro, temendo represálias, a gente entende. Já tinha uma vítima, motorista de APP, que estava lá, né? Para fazer o boletim de ocorrência, para conversar com o delegado. Complicado. Já sofrem, né, com a exploração dos aplicativos, que retém aí cinquenta, sessenta por cento do preço da viagem. E ainda essas quadrilhas que pedem, né, como a Magela diz, pedem uma corrida pelo celular de outra pessoa, pelo outro usuário, que não é o indivíduo que entra no carro. Ao final da corrida, vai lá e assalta o motorista. Lamentável, leva o carro, leva os bens. Lamentável e esperamos que a delegacia consiga, né, Chico, pegar ainda mais esses indivíduos. Sobre o seminário, Magela? Agora, só rapidinho, acerca do que o Otácio colocou. Olha, você evite... Eu, por exemplo, eu só peço um aplicativo, se for para alguém da minha extrema confiança, se for para um parente, para um amigo, um colega que trabalha aqui, Magela, Otácio, qual que eu pedi? Não, mas você chegou no lugar. Oh, rapaz, eu estou sem internet, eu não tenho aplicativo, chama o aplicativo para mim. Eu não chamo, porque você pode muito bem cair numa barca furada dessa aí e sobar para você também. Então, se alguém pedir para que você chame o aplicativo e você não conhece, não chame. Você sabe o que eu optei? Por não ter nenhum aplicativo instalado no meu celular. Só para os outros não pedirem, né? Porque eu tenho uma condução, então, eu sei que às vezes é necessário a gente pedir, a gente precisa, o carro quebrou, a moto furou o pneu, então é necessário. Mas eu optei, enquanto eu puder resistir... Eu tenho os aplicativos, mas é aquilo que eu falei, se você, Magela, precisar, eu peço. Se o Otácio precisar, eu peço. Agora eu não vou chegar no lugar e a pessoa simplesmente pediu para eu chamar o aplicativo, eu vou chamar. Se eu não conheço a pessoa, se for uma pessoa da minha extrema confiança, eu chamo. Agora que eu não conheço, eu não chamo, porque o risco é muito grande da gente entrar numa barca furada. Sobre o seminário, rapidinho, Magela, eu estive lá ontem, encerrando o seminário de ontem, né? A segunda edição do O Dia em Debate, a gente falando sobre o potencial do Piauí para a produção e transformação das fontes energéticas, né? Em potencial econômico muito importante. A Fundação Otávio Miranda promovendo este seminário, que foi na Universidade Federal do Piauí. É uma satisfação muito grande. Estivemos lá com mestres, especialistas, né? Dessa área. Então, é importante. E vamos ter, claro, ao longo de toda a programação, esses especialistas falando sobre a importância e aprendizado impressionante, viu, Magela? Que se produz no Piauí o de mais tecnológico no mundo inteiro. Para você ter ideia, Chico, eu participei de uma mesa, de uma roda, em que a Universidade Federal do Piauí está desenvolvendo um querosene ecológico a partir de vísceras de peixe que pode se tornar combustível para avião. Para se ter ideia do nível, né? Já buscam a certificação internacional. Então, assim, muitas fontes alternativas de combustível, o Babassu, muitas outras fontes alternativas, né? Biomassa, que a gente produz aqui no Estado, que pode ser uma potencialidade, né? Então, um momento muito importante de aprendizado, muito especial. Obrigado aí, o João, e a todos pelo convite. Ok. Agora, em Teresina, 7 horas e 19 minutos, quero falar da CELP Energia e Engenharia. Quem economizar energia, que é placas solares aí, no teto da sua casa, do sítio, da chácara, da fazenda, para você fazer aquela economia. Então, veja o que você precisa fazer. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, arroba a CELP Energia. Está aí para você economizar energia com a CELP Energia e Engenharia. Gente, ó, para você que nos acompanha, é tão bom quando a gente ajuda alguém, né? Ajuda alguém que realmente precisa de ajuda. E uma das maneiras de você estar podendo ajudar as pessoas, né? De uma maneira simples, rápida, é participar da campanha aí que é o Junho Vermelho. O que que vem a ser o Junho Vermelho? É a campanha, né? De doação de sangue. Então, vamos ajudar a realmente quem precisa de ajuda. Quem traz as informações, os detalhes do Junho Vermelho é o repórter Zan Viana, né? Que teve aí, né? No Banco de Sangue, enfim. E vai trazer essas informações com referência ao Junho Vermelho. Acompanhe. O Edmilson acabou de levar a furada da agulha para doar sangue. Uma iniciativa que ele tem há muito tempo e acha gratificante. A gente sente uma dorzinha, mas é gratificante, né? Uma dor que, para a gente, é maravilhosa, né? Porque vai salvar outras vidas e não vai fazer diferença para a gente que está doando. Você está doando pela primeira vez ou você já faz isso há algum tempo? Não, não. Eu já faço isso há alguns anos, já. Quantas vezes já doa? Acho que umas 30 vezes, mais ou menos. Porque sempre também, quando eu não venho ao voluntário, que tem alguém, algum amigo, ou mesmo algum desconhecido, né? Que seja amigo de um amigo, a gente sempre vem e dá uma facina. A Mariana faz esse ato solidário desde 2017. Já doou sangue mais de 10 vezes. Acabou de receber o certificado. Começou com a gincana na escola. Uma das provas era a doação de sangue. E desde então eu não parei de doar. Comecei a doar em 2017 e estou aqui até hoje. Como é que você se sente tendo esse ato tão solidário? Me sinto bem. É algo que não dói. E super rápido e fácil, tranquilo. É bom. Para conscientizar sobre a doação de sangue e também homenagear os doadores, foi criado em 2015 pelo grupo Eu Dou Sangue, a campanha Junho Vermelho. A escolha do mês para a campanha foi por conta do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente no dia 14 de junho. Por conta da data, as dependências do EMOP, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, estava lotado de doadores. A fila para fazer o cadastro, triagem e entrevista estava grande. Entre os doadores, estava um grupo de policiais federais que se mobilizou para ter esta importante iniciativa. A ideia da Polícia Federal é participar dessas campanhas do Governo do Estado e outras campanhas mais saúde, educação. O senhor já é um doador de sangue? Sim, já sou doador de sangue. Eu sou meu sangue a negativo. É um sangue um pouco... Não é um sangue tão comum, então já dou um certo tempo. Sangue é vida, né? Doar sangue é você salvar vidas. E hoje eu fui informado que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas. Então, é muito importante. O candidato à doação tem que estar alimentado, ter dormido bem, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação de sangue, peso a partir de 50 quilos, apresentar o documento oficial com foto não pode ser xerox. E o procedimento, o ato mesmo de doar é rápido. Para encher uma bolsa de sangue é de 5 a 7 minutos. O que demora é todo esse processo, né? O cadastro, o teste de anemia, a entrevista com o médico, a doação de sangue, repouso e lanche. Cada doador pode doar 450 ml de sangue. Depois de doar, um dos cuidados principais é com a hidratação. A gente recomenda para que o doador tenha um bom descanso, se alimente bem, ingira bastante líquido, né? Para que ele, na próxima doação, ele esteja mais apto a uma boa doação. E para quem quiser ter este ato de amor, o EMOP funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 6h da tarde, na rua 1º de Maio, centro de Teresina. É rápido e salva vidas. A população piauiense, ela é extremamente solidária. Extremamente solidária. E nós do EMOP só temos a agradecer, né? Porque o sangue dos doadores, né, eles vão correr nas veias de alguém amanhã, de alguém que está precisando de sangue, um paciente que está acamado, que está no leito hospitalar, que está lá no HUT, que precisa dessa doação. Então, a partir de, daqui a dois dias, esse sangue vai correr nas veias de alguém. Para você que está aí, é importante a doação de sangue, né? Não esqueça de ajudar a quem realmente aí precisa de ajuda, né? Porque amanhã pode ser no eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Então, vamos procurar aí o Banco de Sangue e ajudar, né, essas pessoas. E, para você que nos acompanha, o governador do Piauí, Rafael Fontenos, afirmou durante palestra em Londres que o Piauí tem grande potencial como produtor e exportador de hidrogênio verde, com possibilidade de ser destaque mundial na produção do combustível limpo. Vamos acompanhar. Acabou de acontecer a nossa participação nesse importantíssimo evento sobre hidrogênio aqui do Financial Times em Londres. nós apresentamos a potencialidade enorme que o Piauí tem para ser um grande produtor e exportador de hidrogênio para o mundo inteiro, especialmente para a Europa. E aí, olha aí, que coisa legal, Tâncio Cruz. É verdade, Magelo. Ontem, inclusive, nos seminários, falava muito sobre o hidrogênio verde. E é interessante, Chico, que é energia limpa gerando energia limpa. Então, é uma fonte energética que já é renovável, que já é limpa, gerando uma outra, que é o hidrogênio verde, ainda uma novidade, mas que vem sendo construída toda uma cadeia de produção aqui no nosso estado do Piauí e é tido pelos especialistas como combustível do futuro. Então, a gente sai na frente e é como eu comentava no jornal Dia News de ontem. É um dinheiro novo, podemos dizer assim, uma perspectiva, uma última barreira econômica e que se pode atrair um capital que hoje não circula na sociedade. Então, é importante para o nosso estado. Os europeus estão investindo muito. Para se ter ideia, a expectativa é que a União Europeia invista 10 bilhões em todo o Brasil para investimento nesse setor. E a perspectiva inicial é que o Piauí, só o Piauí, possa receber cerca de 50 bilhões em investimentos para desenvolver essa indústria. Então, é importante que é um capital novo e, claro, também protege o meio ambiente. Você vê o quanto que não vai gerar de recursos para o estado, emprego. Então, muito boa notícia. Esperamos que o quanto antes se inicie essa parceria para trazer recursos para o nosso estado.